Você não tem medo de bicho? Sou macho, fala Sou macho E olha Onde você vai? É queimado Olha o caminhão lá, vai pegar você E agora? É lixeiro É lixeiro Fala lixeiro Dá tchau pra eles Tchau 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 Deixar você aí, tá? Eu vou embora Eu vou embora Vamos nós dois? Você quer ir pra mamãe? Passarinho Olha lá o passarinho Olha Vamos lá Olha lá o passarinho Vamos embora Vamos embora? Vamos embora?